Na verdade, velho, como é que eu vejo isso? Eu vejo que Deus preparou toda essa história. Foi um remédio amargo, difícil, mas que o voltão precisava tomar naquele momento e daquela forma. Para que hoje eu pudesse entender e ele pudesse me levar a viver tudo aquilo que eu vivi e chegasse onde eu cheguei aqui. Entendeu? Eu entendo que tudo aquilo que aconteceu foi providência de Deus. É uma coisa muito doida, sabe? Eu estava conversando com alguns irmãos aqui que muitas vezes Deus tem algumas coisas que parecem meio cruéis, sabe? Mas não é, é o amor dele. Em alguns momentos, cara, Deus fecha as portas. E aquilo que a palavra diz é muito sábia. A porta que Deus abre ninguém fecha, mas a porta que Deus fecha ninguém abre. Entendeu? Então, a gente precisa entender quando é Deus que fecha a porta e quando é Ele que abre a porta. Eu entendi muito bem que naquele momento foi Deus quem fechou aquela porta. E eu entendi que era o momento de me afastar e me afastei. Quando ele abriu, cara, foi, posso dizer, que um dos melhores momentos da minha vida, um momento de maior gratidão. e não foi ninguém que abriu a não ser ele, o próprio Deus. Porque ele também já tinha falado comigo antes, já tinha tratado isso comigo antes, toda essa história já tinha feito do coração do pai. Entendeu? Mas assim, foi necessário que muita coisa acontecesse no meu coração. Aquele voltão, né? Aliás, esse voltão aqui morre todo dia, mas aquele voltão de 20 anos atrás precisou morrer pra que muita coisa acontecesse hoje aqui, pra que eu pudesse estar aqui hoje testemunhando, inclusive pastoreando, né? Como eu sou pastor da primeira igreja batista de Orleans, né? Então, faz parte da história da gente. Por isso a gente está aqui.